METU CHAI KAMAU E NASCHE ME BISTEIRAL E OI NASCHE E PRETO BISTEIRAL TIRELO LEMOS TURRA TIRELO LEMOS TURRA E NO MIRO SLAVIPER E OI MIRO E MIRO SLAVIPER E METU CHAI KAMAU E METU CHAI KAMAU HACANATU KEMETENAL HACANATU KEMEYOR METENAL E OI TIRELO MENOS CHAI E TIRELELO MENOS CHAI NASCHE ME BISTEIRAL YOI NASCHE NASCHE BISTEIRAL METU CHAI E METU CHAI MAU MENOS CHAI METU CHAI KAMAU METU CHAI KAMAU E NASCHE ME BISTEIRAL YOI NASCHE METU CHAI METU CHAI Me aí na minha família volatility começa a vida Come on Minhas Minhas Pais Come on Oooo 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 Ooooo Oooo Oooo Obrigado.